Oi meninas e meninos, estou saindo, vou dar o desfrute lá no centro de caixinha, estou gravando para vocês aqui, um pouquinho para vocês verem, 25 de agosto, o que der eu vou gravando meninas, porque aqui tem muito combo correio, tá? Então vou chegar ali na Praça Maitá, vou dar uma paradinha e vou gravar para vocês, ó, aqui tem academia, olha, academia, é, onde eu moro é um bairro bom, muito restaurante, olha, muitos carros passando, barraquinha de, ó, gelózinho fresquinho, e a empim, olha, tem chaveira ali, olha como é que está bonito aquele... Aquele gelózinho, ó, chaveira ali, olha, 25 de agosto, Praça Maitá, ó, lotérica, aqui temos vários bancos aqui, está vendo? Ó, para vocês verem, então vamos lá comigo, vamos lá, aqui é a Praça Maitá, A famosa Praça Maitá, ó, aquela loja enorme ali, que vende tudo, ó, Fio, Lorezete, Traumontina, então aqui, ó, tem estacionamento, né? Tem essa quadra aqui, né? De andar com aquele skate, né? Fica muita gente aqui, sentada aqui, na pracinha, olha, espero que vocês gostem, que eu vou dar o desfrute em Caxias, sair um pouco de casa, né? E estou gravando para vocês aqui, a Praça Maitá, tá um solzinho aqui, olha a quadra, olha lá o Carrefour, ó, primeira vez que eu gravo aqui na Praça Maitá, né, para vocês, ó, Essa quadra, os bancos, os brinquedos, aqui na Praça Maitá, muitos prédios, clínica dentária, tem muita coisa aqui, ó, ali a gente pega o ônibus Pra Baixada, pra Xerém, e do outro lado vai pro centro, tem vários ônibus que vai pro centro da cidade, ó, ali pra fazer ginástica, aqui pras crianças brincar, olha, tá vendo? Um pouquinho da Praça Maitá pra vocês, aí, Glória Vitória, estou mostrando aqui um pouco do meu bairro onde eu moro, olha, já vai deixando aquele joinha, quem não é inscrito e está passando aí, entra aí, se inscreva, ative o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal, tá bom? Beijo pra todas as minhas marelhas, um pouquinho da Praça Maitá pra vocês, e vamos comigo, né, vamos que vamos, tem muita crínica dentária aqui, ó, tem o Donto Company, tem muitas coisas, olha, aqui é onde os estudantes se reúnem, Aqui é um lugar que tem bastante coisa, banco, o fórum fica, o fórum, a delegacia de mulher, a delegacia comum fica pra lá, ó, onde passou aquele ônibus lá no final E vamos comigo Ó, por favor, minha senhora, que dá pra atravessar Um pouquinho aqui, ó Pra vocês, ó, loja de ração Ó Muitas lojas de ração Abriu aquela loja ali, ó, de pet, ó, pet, American, American Pet Bem grande, olha E vamos que vamos comigo Passeando um pouquinho com a Mara, né, mirando vocês Ó A câmera traseira pega melhor Pra vocês verem, ó Né Vamos lá comigo Tem essa loja aqui, ó Né Vende muita coisa de pesca aqui, olha Aqui, ó Vende muita coisa de pesca Essa loja aqui é nova, ó Tá vendo? Aqui pra essas varas de pescar, né Ó Bastante coisa, né Espero que vocês gostem do vídeo Um videozinho pra vocês Saí da mesmice um pouquinho Né E ali vende cofre também, ó Cofre Cofre pequeno Olha lá Muita coisa Né Legal Uma loja diferente Essas roupas aqui, ó Ó Essas roupas aqui Camufladas aqui, ó Né Legal, né Casqueira Ó Caixa econômica E vamos que vamos Aqui tem um negócio da justiça aqui também, ó Lindo um pouquinho Camara dá um desfrute Quinta 25 pra vocês Ali tem o assistente social, direitos humanos O craje da vida, né Tem o Itaú, ó Itaú É um pouquinho Só um pouquinho pra vocês olharem, né Geralmente eu passo de Aqui tem clínica, olha Clínica Toda essa especialidade aqui, ó Nessa clínica, ó Bem pertinho de casa, olha Aqui é um mini shopping É um mini shoppingzinho Aqui é um mini shopping Ainda tem muitas lojas ainda pra alugar ainda? Tem Tá vendo? Esse mini shoppingzinho, ó Vocês que são daqui da área de Caxia É uma lojinha pequena Mas uma lojinha muito legal, olha Pra quem tá começando, né Olha É aqui na 25 de agosto Qual o preço do avião? 600 Tem loja de 600 800 1.200 Um precinho muito bom Um pequeno negócio que vai começar, não é mesmo? Expandiu o negócio Expandiu o negócio, exatamente E tem enfiador Não, sem depósito Não, nada disso É mesmo? Caxia não vai fazer biologia Cês tão ouvindo o rapaz falar, ó Não Pagou, entrou E é quantos meses? São um mês? Um contrato Um contrato de um ano Contrato de um ano Pagou, entrou Não tem nada de ficar pedindo Pagou a ninguém Depósito, piador Olha só Muito bom Vocês que tão querendo abrir a sua lojinha Lojinha de skin care Lojinha de maquiagem Lojinha de 10 reais, ó Um preço muito bom Maravilhoso, ó Tem bastante loja aqui, né? Shop Fashion Caxias Ó Muito bom Quer aparecer? Não? Tá vendo? É isso aí, ó Vocês que são daqui da área de Duque de Caxias Né? Vem aqui escolher uma lojinha pra vocês A loja aqui realmente é um preço muito bom Eu vou divulgar mais pra vocês que estão daqui de Caxias Quebre o seu negócio, hein? Vamos empreender? Ela é manicure, daqui muito bom Aí, manicure, aí, tá vendo? Manicure Aí, tá vendo? Isso E tá tranquilo, não é cheio Pode vir sossegado É, porque nós donas de casa Pra sair, pra dar o desfrute É igual eu Tem que sair assim, correndo Né? Mas, ó Muito bom Vocês que querem empreender Tem a Cida Trabalha com a lojinha de roupa também daqui Cida Com a lojinha de roupa Tá vendo? Fala aí, Cida Olha, será um prazer atender os clientes, né? No Shopping Fashion Que tem várias opções pra você, tá? Tem cabeleireiro Tem manicure Tem roupa Tem estética Tá? Aí, pessoal Seja bem-vindo, tá vai? Aí, tá vendo? Tudo aqui a gente tem na 25 de agosto Duque de Caxias Esse bairro maravilhoso pra vocês Tá vendo, meninas? Vem fazer uma visitinha pra nós aqui em Duque de Caxias Olha Você que quer empreender Começando agora No seu negocinho, né? Já pode montar aqui uma lojinha Que tem de vários preços Né? Tem a lojinha de celular Que tem capinha de celular Tem muita coisa Fala aí É a sua loja Faz a sua propaganda Temos capa de celular Temos conserto, manutenção E várias outras coisas Venha conferir Ah, vocês consertam também? Preço imbatível Insertamos Olha, que bom Eu não sabia Eu vou falar com o meu filho Ele foi consertar o telefone Lá embaixo Tá vendo? Olha, a lojinha dele é essa daqui Olha Ali, ó Conserto de celular Tá vendo? A gente nem precisa ir lá no centro de Caxias A gente tem aqui na 25 de agosto Olha Menina, menina aí, ó Olá, tudo bem? Carol Kawama Carol Carol Aqui a loja A lojinha dele, olha Com cerca Você tem esse até De smartphone Aí, vamos lá Que ela vai mostrar pra nós A lojinha dela Espero que vocês gostem, meninas Olha, que linda Não reparei a bagunça Que a gente estava fazendo Algumas vendas agora O nosso principal foco Aqui na loja São os jeans e modinha Tá bom? A gente trabalha muito Com wide leg E a gente também tem Bolsas e acessórios Ah, que legal Sejam bem-vindos Pra conhecer a loja Tá vendo? Olha só Tá vendo? O que eu tô falando pra vocês As lojinhas É assim, olha Muito legal Dá pra montar o seu negócio Igual a Carol, olha Tem muitas coisas bonitas aqui Aí, Carol Pega essa Olha só Esse casaquinho aqui Ele tá R$39,99 Olha que lindo É uma peça que vende muito aqui na loja E deixa o look bem bonito Exatamente, né? Nessa época que a gente tá Esses daqui também são bonitos, né? Olha só São as blusas mais sociais Olha só Que bonitinho Dá pra usar aberto Dá pra usar fechado também Muito bom, né? Muito bonito Esses daqui de crochê, né? É, são de tricô De tricô Olha que lindo Olha que bonito Agora no inverno tá saindo muito Exatamente Uma peça que a gente vende muito aqui também É a loja de leg Que é esse modelinho aqui, olha Que é com a boquinha mais larga, tá vendo? Mais acerturada Olha só É Des bem grosso Des grosso E acessório que você vende? Nós temos bolsas Deixa eu mostrar Olha que linda Ai, Carol Pega essa, Carol Que linda Linda Nós trabalhamos com bolsas também Nós temos alguns modelos de cinto Olha só Olha Que linda Que lindo Isso, bem bonito, tá vendo? Tá vendo, pessoal? Tudo a gente tem aqui Não precisa nem ir lá no centro de Caxias Aqui na 25 de agosto Vocês tem esse mini shoppenzinho E tem muitas lojinhas abrindo por aqui Vai ser muito bom, né? Quando isso aqui estiver bem lotado de loja Também tem manicure Também tem um centro de estética bem legal lá atrás É mesmo? Já abriu agora Olha só que bom Vamos lá Que eu te levar lá Obrigada, Carol Por estar mostrando a sua lojinha pra nós Aqui, ó É de tudo Aqui também O que ela tá fazendo? A sobrancelha? Sim Ela tá fazendo design de sobrancelha Olha a lojinha dela Olha Aí eu tô mostrando mais pra vocês Ó Tô ficando freguesa Sempre que eu posso sair Eu gosto de vir aqui Olha só pra vocês Verem as lojas vazias Agora eu vou lá no centro de estética Que abriu aqui, ó Tudo é Ui Tudo é lojinha que tá vindo aqui Ah, que legal Tá ficando mais Loja mais cheia Olha aqui o centro de estética Que abriu É bom a gente saber Olha Que legal Aí, olha Aqui na 25 de agosto Próxima, próxima aí dá Olha Que legal Olha o que que temos aqui, ó Depilação Estética avançada Maquiagem Nutrição Clínica esportiva Podolo Gia Manicura e pedicura Alongamento de luz Tá aqui, ó Agora no inverno, né Pra gente ficar bela Olha aqui, ó Tá vendo? Os pessoal são bem simpáticos Olha aí, ó Tá vendo? Olha Muito bom Então, olha Se vocês querem adquirir uma lojinha Só vir nesse shoppenzinho aqui Tem já bastante loja chegando aqui E vai ser bem-vindo, né? Mais loja aqui Fazer companhia As outras que já estão aqui Espero que vocês gostem Que eu vim aqui nesse shoppenzinho Gravar pra vocês Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Quer falar alguma coisa? Pode falar Nosso espaço aqui O Carol Correa Beauty Nós temos nutrição esportiva Podologia Manicura e pedicura E temos a parte da estética Depilação a laser Creolipólise Massagem modeladora Uma série aí De tratamento de drenagem Lipolaser Inclusive dia 21 Agora De julho Nós estamos Com a nossa agenda Do nosso laser Aberta Se você quiser Agendar Fazer sua sessão Pode vir com a gente E a partir de quanto? Tem sessões A partir de 80 reais Tá? De 80 reais De hoje Temos tratamento De 3MH Temos Massagem relaxante Também Uma massagem top Maravilhosa Pra você vir Ficar extremamente relaxada Olha meninas Tá vendo? Pra gente ficar por dentro Tu tá vendo? Olha Vamos cuidar da beleza Isso aí É verdade Vamos cuidar Nesse tempinho agora De inverno É bom É verdade E o corpo Do verão A gente constrói agora Não vai querer chegar Exatamente No verão Querendo botar o biquíni Sem poder Querendo fazer dieta Pra uma semana Ficar magrinho Exatamente E vocês fazem De barba também? Fazemos depilação A laser na barba Depilação na cera Também Atenemos tanto Feminino Como masculino Também Mulheres como homens Meninos Também Atende vocês Também Pode vir com a gente Vou falar pro Júnior Que aqui pertinho Tem Olha Tá vendo? Tudo de forma profissional Bem seguro Só tem profissionais aqui Trabalhando no nosso espaço Que bom Com certeza Vocês vão amar E aceita cartão? Aceitamos cartão De crédito De crédito De fixo Dinheiro E só vir com a gente Ah tá bom Muito obrigada Vou botar esse vídeo hoje Para as meninas Que querem ter nada Que aqui na 25 de agosto A gente nem precisa ir lá Pro centro de caixinha Nem precisa Aqui na tranquilidade Aqui para entrar Para dar uma olhada Para dar uma filmada Aqui no nosso espaço Filma aqui A nossa sala de estética Olha só Tá vendo? Começa tudo por aqui Que beleza Gente Vamos nos cuidar E não tem idade não Não tem idade Para a gente se cuidar não O cliente chega aqui Olha No nosso espaço Tá tudo aqui Olha Os diploma Tudo direitinho Das meninas Aqui olha Tudo certificado Aqui Bonitinho Tem uma massagenzinha Para o cliente Entrar aqui Quando deita Na nossa maca Já recebe uma massagem Maravilhosa Que beleza Já fica bem relaxado Pega essa Sandrinho Olha Aí em Barreto Tem essas clínicas Sim Sandrinho Rosimeire Quando tu vem aqui Eu vou trazer você aqui Rosimeire Olha meninas Glória Vitória Na Alemanha também Vocês tem Ivone Alberto E Portugal Estou nessa clínicas Aqui Pertinho de casa Não preciso nem Ir lá para o centro de Caxias A gente tem tudo aqui Os produtos Que são usados Olha Tudo direitinho As meninas Bem simpáticas Olha Essa loja nova Da outra vez Que eu vim aqui Não tinha não Está vendo Tudinho Ela está me mostrando Aqui Os equipamentos Que são usados Amei Amei Elas são muito simpáticas Todo mundo aqui São muito simpáticas Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Que eu vim gravar aqui Nesse mini shopping Aqui em Duque de Caxias 25 de agosto Está tudo aqui Para vocês verem Que ela Né Mostrou para mim Carol Outra Carol Aqui Carol Pega essa Olha Carol Aqui a gente Também temos Carol Eu vou ficando por aqui Muito obrigada Obrigada a vocês E até o próximo vídeo Não é mesmo? Isso aí Mas eu vou falar mais de vocês Tem algum cartãozinho Que eu possa levar? Tem sim Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau